Música Dois discípulos de Jesus iam para Emaús. Estavam com o rosto triste e discutiam entre si pelo caminho. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas seus olhos não o reconheceram. Jesus os escutou, mostrou-lhes na Escritura o significado de tudo o que tinha acontecido e ao partir o pão, eles o reconheceram. Na mesma hora voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos e estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Só existe um modo para que se aqueça o nosso coração, abrir os olhos para perceber Jesus em meio a nós, participar da Eucaristia com a comunidade reunida e deixar-se contagiar pela presença do ressuscitado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL